Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada de minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada de minha vida faltará Pelos prados e campinas Verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às pontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada de minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada de minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei O Seu encontro e o abismo Nos caminhos que eu vou Segurança sempre tenho em Tua mão Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada de minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada de minha vida faltará Ao banquete em Tua casa Muito alegre eu vou O lugar em Tua mesa me preparou Ele unge minha fronte E me faz ser feliz Me transporta da minha graça Em Tua mesa me preparou Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada de minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada de minha vida faltará Com alegria e esperança Caminhando por o meu pastor Minha vida está sempre em Suas mãos E na casa do Senhor E na casa do Senhor Eu irei habitar Neste canto Para sempre irei cantar Tu és, Senhor, o meu pastor Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará Faltará Faltará